Nós vamos falar de um item de limpeza que é tradicional em muitas casas, seja para lavar a louça ou tomar banho. É a bucha vegetal, que ainda faz sucesso no mercado. Mesmo com muitas opções de produtos mais modernos, muita gente não abre mão. E a repórter Silvia Arantes foi conhecer a história de duas irmãs que fazem o seu cultivo. Quem nunca ouviu falar ou já usou a tão famosa bucha vegetal, é aquela mesmo que dá na roça. Conhecida também como bucha dos paulistas, bucha dos pescadores, bucha de cerca, de parreira e até esfregão. A origem mais provável dessa planta é o continente asiático, onde é conhecida e cultivada há séculos. Mas aqui no Brasil, ela também tem seu espaço e é cultivada no estado de Goiás, na cidade de São Luís de Montesbelos, a cerca de 130 quilômetros de Goiânia. A curiosidade desse cultivo é que é feito por duas mulheres. O melhor, pelas irmãs Ileide e Zeli na Fazenda Santa Rosa. Depois de tanto se arriscar em outras áreas, há um ano a dupla resolveu se aventurar nesse ramo. Uma prima minha que mora em Goiânia, ela viu uma bucha que tem, todo supermercado tem, né? Ela viu, tirou uma foto, me mandou pelo WhatsApp, falando assim, comadre, olha aqui, ó, que ideia boa a bucha, né? Uma buchinha dessa, R$ 3,50. Ela ainda me falou assim, né? E aí, bom, passou. Eu pensei, a bucha, mas bucha dá, assim, na cerca aqui da fazenda, né? Normal, ninguém planta, ela não precisa de adubo nem nada, é uma coisa que todo mundo quase tem na fazenda. E eu, mas a minha irmã, estava assim, muito sem atividade, né? Porque eu já mexi com muita coisa aqui na fazenda, mas com o tempo a gente cansa e quer mudar de atividade. No começo, elas desconfiaram do negócio, mas assim mesmo, investiram. A Ileide ainda lembra que foi difícil, afinal, elas nunca o haviam mexido com bucha. A terra estava toda in natura, toda assim, no mato mesmo, que era pasto, as vacas ficavam aqui. E eu falei com o meu marido, né? Ele falou assim, ai, vocês que sabem, né? E eu e ela, como a gente, assim, não programou nada, a gente já foi logo fazer nas mudas. Aí a gente ganhou muitas sementes, sementes boas, sementes ruins. Então virou assim, mas a maioria eram buchas grandes mesmo, que a gente conseguiu. E elas não entraram nessa sozinha. Sobrou para todo mundo da família. Até os conhecidos ajudaram com doações. As sementes nasceram com prazo de uma semana, elas começaram a nascer. Aí o meu cunhado veio e passou o trator aqui no terreno. Meu marido já pediu, já, o funcionário para estar fazendo a cerca. E a gente arrumou um peão e foi furando o buraco. Até veio uns primos, nós, passear. Gente, vamos, todo mundo ali para a roça. E eles ajudavam também a furar esses buracos, né? Meu marido até falou, bem, você está explorando. Eu, não, mas eles querem ajudar a gente. Apesar de uma mãozinha aqui e outra ali, Azileide e Azelique tiveram que colocar a mão na massa. Ou melhor, na bucha. Por aqui, nada de moleza. Elas passam pela parreira e verificam tudo. Com todas as dificuldades e dúvidas, o jeito foi procurar orientação de um profissional. Afinal, era um investimento de quase um ano de plantação de bucha na fazenda. A dúvida maior mesmo foi quando elas começaram a nascer que a gente colocou quatro sementes no chão onde não poderia ficar as quatro. A gente tinha que eliminar duas, as mais fracas, e deixar as duas. Só porque nós fizemos errado. A gente, por falta de orientação mesmo, a gente deixou os quatro pés crescendo, os brotos que iam saindo do lado, a gente começou a enrolar eles também. E o nosso erro foi esse, porque aí a roça foi embatumando. Embatumando, ela foi fechando demais e deu flor demais, começou a dar muita bucha e veio a chuva, porque essa época era mês de agosto que a gente plantou, não estava chovendo. Aí quando a chuva veio mesmo, é que a coisa ficou bem complicada para nós. O técnico da empresa acompanha o trabalho na fazenda de perto. É uma mão amiga para as produtoras. A gente chegou e já constatou alguns problemas, infestação de pragas, que estavam danificando os frutos e causando perjuízo na produção, e estragando as plantas. A gente receitou controle químico, paliativo, para resolver esse problema. E a gente realizou algumas amostras de solos para recomendar a adubação correta, porque elas estavam diagnosticando o problema quanto às fibras, não estavam de acordo com o mercado, com a exigência do mercado. Por aqui, o processo é todo feito através de gotejamento. A água deve ser em quantidade moderada, nada de encharcar a terra. Segundo o técnico, as pragas aproveitam a umidade e o tempo chuvoso para aparecerem. A doença, ela prefere um meio um para se desenvolver. E as pragas, o que a gente observou foi basicamente o percevejo, que ele introduziu o paralibical picador-sugador na fruta e fazia furos de onde entrava virose bacteriosa. Então, essa opção de controlar, de minimizar esses danos causados, foi controlar esse inseto. Se controlando, o inseto vetor diminuía essa ação de micro-organismos que danificavam as buchas. Quem vê a bucha limpinha assim, nem imagina o trabalho que dá. O processo é demorado. Primeiro vêm as flores, que num pequeno espaço de terra antecipam uma grande produção. Os parreirais de buchas demoram cerca de cinco a seis meses para atingirem o ponto de colheita. O cultivo é feito durante o ano inteiro, mas o período forte é na estiagem, entre fevereiro e agosto. A produção chega a duas mil buchas por mês. Essa aqui mesmo, ela está verdinha, mas ela já está boa de colher, porque ela está bem maneirinha. Quando a gente pega nela, que sente que ela está bem maneirinha, ela já está no processo de colher. Depois de colhida, é hora de tirar a casca da bucha. E aqui, vale usar os pés. A gente põe lá no chão, pisa. É. Tem dó. Quanto mais pisar, ela fica mais fácil para descascar. Enquanto ela está muito dura, tem que virar até, agora que ela está macia. Ela é retirada a casca. Puxa descascada, agora chegou a vez de passar por um processo de limpeza. Ela fica de molho em uma caixa d'água de um dia para o outro, o que facilita para tirar as sementes e a baba. Em seguida, é hora de batê-la em um batedor. Aí sim, sai todo o excesso de sujeira que ainda resta. Em seguida, elas vão para o varal onde ficam secando. A Zeli tem todo um cuidado. Mesmo se algum pedaço da bucha não servir, ela tenta reaproveitá-lo de alguma forma. A gente tira, corta aqui, e todo esse restante é aproveitado. A gente não gosta de desperdiçar nada, de jogar fora mesmo. A gente joga só aquela que a gente vê que não tem qualidade. Porque cada pedacinho tem uma utilidade. Depois do cultivo e da colheita, chegou a vez de acompanhar a industrialização do produto na casa da Zeli. Nesse momento, são feitos os últimos retoques e aperfeiçoamentos. Daqui, a bucha caipira vai direto para o comércio local e de outros municípios. Em casa, a bucha é aberta. Nessa hora, a Zeli conta com a ajuda do marido. Aqui, tudo é feito de forma manual. Em seguida, o produto vai ser passado no cilindro. Agora, a bucha vai ser recortada em vários pedaços. Aqui, ela já vai ganhando forma. Tudo é aproveitado. Por aqui, nada é desperdiçado. A procura pelas buchas vem aumentando a cada dia. Por isso, as irmãs já pensam em investir em máquinas para ajudar na produtividade. Agora, a gente precisa de uma prensa, que é a que corta a bucha, e um cilindro elétrico. Porque aí, a produção aumenta bastante. Aí, durante um dia, a gente tem certeza que a gente triplica, ou muito mais, do que manual mesmo. A próxima etapa é colar a malha com uma espuma. Elas vão ficar na parte de cima da bucha. Assim, o produto fica macio e dura por mais tempo. Depois de costurado, é hora de colocar na embalagem. O pacotinho é entregue no comércio por R$ 2. Esse item de limpeza é tradicional em muitos sítios e casas, seja para lavar a louça ou tomar banho. A Keila, por exemplo, não abre mão da bucha vegetal na hora de lavar a louça. E esse costume começou quando ainda era criança. mesmo com toda a modernidade, ela não abre mão desse tradicional artigo sertanejo. Desde a infância, minha avó sempre nos ensinou a usar a bucha vegetal. Ela é uma bucha onde a gente tinha mais facilidade de encontrar ela por a gente sempre estar lá na fazenda e tudo. E aqui em casa, eu trouxe isso para a minha vida pessoal mesmo. A gente aqui usa a bucha não só para lavar as vasilhas, quanto para tomar banho, para a higiene da casa também, né? E é assim, com a produção artesanal que as irmãs Eli e Zileide vão traçando caminhos, gerando renda e a união da família. Eu nunca tive medo de tentar, sabe? Eu acho que pior é você pecar por não tentar do que por tentar e não dar certo, né? E a gente só vai saber se dá certo se a gente tentar. Eu acho que nós estamos aqui é para vencer.